Hoje a gente tem Erika Hilton, Pablo Vittar, Gloria Groove, Lineker, Linda Quebrada, Gil do Vigor e um monte de outras figuras LGBTQIA+, que representam a gente, que falam um pouco sobre nossas histórias, que levam para mais pessoas nossas dores, nossas alegrias, nossas lutas, nossas pautas e cada vez mais pessoas LGBTQIA+, ganham espaço na sociedade. Mas a gente sempre precisa lembrar daqueles que vieram antes, daquelas que vieram antes, que fizeram história e que foram importantíssimas para que a gente estivesse aqui viva, para que a gente tivesse ao Pablo Vittar, para que eu pudesse estar aqui gravando o vídeo para vocês e para que você LGBT que está aí assistindo tivesse algum direito hoje em dia. Quais são os maiores LGBTs da história do Brasil? Vou falar um pouco aqui nesse vídeo, então assiste até o fim. Olá, gente! Espero que você se sinta muito à vontade nesse canal que é o Adoji. Hoje vou falar sobre as maiores e mais importantes figuras LGBTs da história. Esse título é polêmico? É polêmico. Mas foi escolhido de propósito para atrair a sua atenção. É claro que eu não vou citar todo mundo, todas as pessoas LGBTs importantes, porque se você quiser mais vídeos nessa temática, é só deixar aqui no comentário. Se você quiser uma segunda parte, uma terceira parte, eu trago aqui depois mais vídeos com mais figuras LGBT, que é a mais importante na história do Brasil. Hoje eu vou trazer cinco figuras importantes. Não vai ser um vídeo muito longo. É porque é importante o que eu estou fazendo aqui, porque é, na verdade, uma apresentação de pessoas que talvez muitas e muitos de vocês não conhecem. E aí eu trago esses nomes, cito rapidamente quem são essas pessoas, o que elas fizeram na nossa história, e aí você vai pesquisar mais a fundo quem é cada uma delas. Então, antes de continuar esse vídeo, se inscreve nesse canal, deixa o seu like, comenta aqui o que você acha dessas figuras, se você já conhecia alguma delas. Se não conhecia, vá pesquisar na medida em que eu for apresentando elas aqui no vídeo e compartilha esse vídeo para que cheguem pessoas LGBTQIA+, e que cheguem héteros cis também. Se inscreve! Arroba Giovanna do Dia em minhas redes sociais, me segue para saber o que eu posto por lá, porque tem postos para lá também. Mas não vou me enrolar muito, porque assim... Ai, essa lista aqui eu acho que está boa, acho que está boa. Cinco nomes. Os nomes não vão ser citados em ordem de importância. Ai, porque quinto lugar, primeiro lugar, não é nessa lógica. Vou citá-los em uma ordem aleatória, apenas para apresentar essas pessoas que são importantíssimas, que muitos devem conhecer e outros não. E uma dessas pessoas que eu acho importantíssima citar aqui nesse vídeo é nada mais, nada menos que João Nery. João Nery é este homem que está aparecendo aqui na tela. É um homem trans, muito importante para a história do Brasil. Ele já faleceu em 2018, em decorrência de câncer. Porém, ele não deixa de ser importante, porque ele foi o primeiro homem na história do Brasil, o primeiro homem trans, a fazer a chamada cirurgia de redesignação sexual. O primeiro homem trans na história do Brasil a fazer essa cirurgia em 1977, gente. Onde não se sabia muito sobre essas coisas. Onde no Brasil essa cirurgia era considerada mutilação, ou seja, tinha que fazer as escondidas. 1977, ainda estamos em período de ditadura militar. Então, imagina a força desse homem e a determinação deste homem e dizer, sim, vou fazer essa cirurgia. É este, este é quem eu sou. Não só isso, porque as descobertas dele não acontecem apenas quando ele decide fazer a cirurgia. Desde muito cedo, ele não entendia porque as pessoas tratavam ele como menina. Na escola, ele não entendia porque ele era tratado como menina, sendo que ele já se entendia homem. E ele foi tão rejeitado, tão rejeitado, que com 16 anos ele tentou, muitas aspas, muitas aspas, deixar de ser, de tentar ser menino e ser menina, para ver se a rejeição parava. Mas aí ele percebeu que não era isso, que não dava. Ele não era uma mulher, era um homem. E mesmo com toda a rejeição sofrida por família e por sociedade, ele enfrentou esses preconceitos e se entendeu um homem trans naquela sociedade, na nossa sociedade, que é uma sociedade muito conservadora. E ele assumiu uma identidade masculina, de fato, quando ele completa 19 anos, que é quando ele tem uma independência financeira, ele vai trabalhar como taxista, e aí ele consegue essa independência e consegue, com dinheiro, assumir uma identidade masculina, a identidade que ele queria, né? Uma identidade de gênero masculino. E aí fica uma mensagem importante para a gente que a independência financeira é importante para nossas conquistas enquanto pessoas LGBTs. Não estou falando de ser rico, mas estou falando de como, infelizmente, ainda na nossa sociedade, na nossa família, as pessoas que rodeiam a gente, elas passam a te olhar de uma outra forma quando você conquista uma independência financeira. E param de ditar regras para você a partir disso, infelizmente. Ele era muito crítico em relação ao sistema de saúde brasileiro, principalmente no tratamento que o sistema de saúde entrega às pessoas trans, às pessoas travestis, que é um tratamento transfóbico, muito desrespeitoso, nada carinhoso com as pessoas trans, então ele sempre foi muito crítico a isso. Ele teve conhecimento e acesso à informação de que existia essa cirurgia de redesignação na Europa, quando ele estava em Paris. Ele estava lendo uma revista e descobriu lá essa informação sobre a cirurgia de redesignação. Aí quando ele voltou ao Brasil, ele voltou muito decidido de que é isso, que era fazer essa cirurgia. Então, uma informação muito importante, só para ir encerrando a apresentação do João Nery, é que em 2018 ele recebeu o título de doutor honoris causa por sua atuação em militância e ele recebeu esse título da Universidade Federal do Mato Grosso, sendo o primeiro homem trans no mundo a receber tal título. Então, a história do João Nery é uma história de muito enfrentamento, de muita luta, de muito... de trazer informação para outras pessoas LGBTQIA+, de defender as pautas das pessoas LGBTQIA+, principalmente pessoas trans. E ele viveu em seu parte da vida dele durante a ditadura militar no Brasil. Então, ele é sim uma das pessoas mais importantes, LGBTQIA+, importantes da nossa história. Por conta disso tudo, de toda essa luta, de todo esse enfrentamento, de toda essa resistência, de toda essa força que ele era e que fica de referência para toda pessoa LGBTQIA+. Próxima! A próxima também não poderia faltar aqui, que se chama Marisa Fernandes. Marisa Fernandes é uma mulher lésbica que vivenciou também os anos da ditadura militar aqui no Brasil. Ela está viva ainda, vou deixar uma foto dela aqui. E ela foi uma figura muito importante na resistência lésbica no período da ditadura militar. Principalmente porque naquele contexto, e ela própria diz isso, e aí vou deixar aqui na descrição links sobre informações de cada personalidade que eu citar aqui, de cada pessoa que eu citar aqui, para que você tenha acesso às informações que eu estou trazendo. Ela se incomodou muito naquele período de como as esquerdas não tinham espaço para as pautas LGBTQIA+, que hoje nós chamamos assim. Ela não via espaço entre homens gays para falar de questões lésbicas. Nos grupos feministas, majoritariamente de mulheres heterossexuais cis daquela época, ela não encontrava espaço para discutir as questões de mulheres lésbicas, apenas de mulheres héteros. Então, muito incomodada com isso, ela começa a se organizar entre mulheres lésbicas no período da ditadura, tá? Para pautar e discutir as questões das mulheres lésbicas. Então, assim, não sentia espaço entre as feministas, não sentia espaço entre os homens gays, não sentia espaço nas esquerdas diversas da época, que não eram abertas a essas discussões. Então, assim, ela literalmente levantou e falou, vamos galera, mulheres lésbicas. Vamos galera, mulheres, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Para se juntar e pautar as discussões de mulheres lésbicas daquele contexto, assim. E ela participou de diversos movimentos, como facção lésbica comunista, grupo de ação lésbica feminista e também do grupo Somos de afirmação homossexual. E foi dentro do grupo Somos em que ela abre um coletivo para discutir apenas as questões das mulheres lésbicas, assim. Ah, porreta, mulher porreta, gente! A história dela é muito complexa porque ela não foi aceita pela família durante muito tempo. Ela foi agredida, castigada, ameaçada, vivenciou um monte de questões naquele contexto. Com 18 anos, em 1971, mais ou menos, ela foge de casa e vai morar no subúrbio do Rio de Janeiro, cansada dessas coisas, todas essas agressões. E depois de algum tempo, após alguns anos, os pais dela começam a aceitar um pouco quem ela é. Ela tinha uma namorada já nesse período, na época que ela fugiu de casa ela já tinha uma namorada. E aí os pais começam a aceitá-la e querem que ela volte para casa. E ela impõe uma condição de que volta desde que aceitem a namorada dela. E eles aceitam e ela retorna para casa. Ela é uma figura muito simbólica para as mulheres lésbicas e também para a comunidade LGBTQIA+. Porque eu acho que é muito importante trazer aqui figuras que viveram a ditadura militar. Porque quem estudou um pouquinho sobre a ditadura militar e de como ela lidou com a população LGBTQIA+, sabe que era uma forma de perseguição, havia torturas, havia estupros. Os militares foram muito perversos com pessoas LGBTQIA+. Então eu acho que trazer essas pessoas à tona, que são LGBTs e que estiveram naquele contexto, é importante. Porque são figuras de muita resistência. E a Marisa é uma delas, uma dessas pessoas. E ela tem um combate ao discurso LGBTfóbico muito forte. Então, merecia estar aqui também. Próxima. Não poderia não citar, não poderia não citar, a primeira travesti eleita para um cargo político no Brasil. E que foi eleita lá em 1992. A gente não tinha nem nascido, gente. Nasci em 94. Que é Cátia Tapete. Essa mulher, Cátia Tapete, Tapete, eu não sei a pronúncia correta do sobrenome. Mas ela se chama Cátia. Vivíssima, belíssima ainda nos dias de hoje. Hoje em dia ela não exerce nenhum cargo. Mas lá em 92 ela foi eleita a primeira travesti a ser eleita no Brasil, na cidade de Colônia do Piauí. E ela foi eleita naquele contexto como vereadora. E ela foi a candidata mais votada da cidade por três mandatos consecutivos. E isso é muito importante porque a gente está falando atualmente, por exemplo, quando olhamos para 2022, a gente tem visto mais mulheres trans, mais travestis sendo eleitas, sendo vereadoras e etc. E esse movimento não começou hoje. A Cátia lá em 92 estava arrombando as portas e ocupando esse espaço importante. E aqui nessa questão de política, política partidária, eu acho muito importante falar de ocupar espaços porque envolve decisões na vida das pessoas. E ela foi a primeira travesti eleita lá em 92. Então é uma figura muito importante para a história da comunidade LGBTQIA+. E uma referência muito grande para toda travesti, mulher trans, que está entrando na política e que tem conquistado espaço na política nos dias de hoje. Ela teve uma vida muito difícil. Ela estudou até a terceira série do Ensino Fundamental. De todos os filhos e de todos os irmãos, na verdade, que ela tinha. Ela foi a única que não teve educação formal de fato. Ela foi reclusa em casa pelo pai por conta do jeito dela, considerado diferente de ser. Então ela viveu uma vida muito reclusa. Ela só conseguiu se libertar de fato quando o pai dela faleceu. E aí ela se liberta e vai viver sua vida, vai ter seus filhos, vai casar. Mas ela apanhou muito fisicamente, sofreu muita violência física. Ela, inclusive, apanhava quando estava com a mãe. Tipo, indo para a igreja com a mãe, já sofreu agressões físicas nesses espaços. Indo para a igreja, gente. Indo para a igreja e apanhava, sabe? Ela foi a responsável pela primeira parada LGBT de Oieiros. Oieiros, acho que é assim que se pronuncia. Que é uma cidade do Piauí. Ela foi a responsável por essa parada LGBT. A primeira parada LGBT de lá. Então, ela é muito representativa. Ela é muito importante. E é uma figura lendária, assim. Tem um documentário sobre a história dela. Vou deixar o link sobre esse documentário aqui na descrição. Assistam, se você está vendo esse vídeo. Porque, cara, pensa. Uma travesti sendo eleita em 1992. O quão simbólico isso é. E quando você tem acesso a essa informação, quando você é LGBTQIA+, não sabia disso. E passa a saber, você fala, Poxa, olha a história sendo feita, cara. Incrível. Vai assistir o documentário. E bora continuar aqui. Faltam duas figuras para encerrar esse vídeo. Então, se você chegou até aqui, comente se conhecia as que eu já citei. Se inscreve nesse canal, porque sua inscrição é muito importante. Deixa o like nesse vídeo, porque o seu like ajuda muito. Compartilha para que ele chegue mais longe. E, como eu disse, nas redes sociais me seguir. O link das redes está na descrição. Próxima figura. Gente, eu não poderia não citar uma das figuras mais emblemáticas, importantes e conhecidas da comunidade LGBTQIA+, que é Madame Satã. Cara, que figura incrível. Assim, eu me sinto tão admirado por Madame Satã, que a história da figura da Madame Satã é muito complexa. É uma história muito difícil, de muita resistência, mas também de uma pessoa que você lê sobre ela e você percebe o orgulho que essa pessoa tinha em ser quem era, assim. Madame Satã, essa pessoa que está aparecendo aqui na tela, eu quero fazer um parênteses e de forma muito respeitosa aqui. Algumas pessoas se referem à Madame Satã como uma travesti ou a primeira travesti artista do Brasil. E a Madame Satã, no contexto em que ela vivia, a sigla LGBTQIA+, não existia, como conhecemos hoje. Ela se definia como bicha. Bicha. Ela usava a expressão bicha. Então, assim, eu não vou aqui definir se ela era bicha, se ela era travesti. Se alguém puder me ajudar nos comentários, fique à vontade. Eu vou me referir à figura da Madame Satã no feminino, porque ela tinha uma identidade muito fluida, assim. Inclusive, em alguns momentos, se apresentava como Benedita e etc. Então, por essa identidade fluida, eu vou ficar aqui tratando ela no feminino, porque eu vou estar me referindo à Madame Satã, que foi um nome que ela recebeu das ruas. Por que que é uma história complexa? Vem de uma família muito, muito pobre, né? Nasceu em 1900 e morreu em 1971. É uma pessoa negra e que nasceu 12 anos após o fim da escravidão. Mas por que que essa informação é relevante pra esse, pra Madame Satã? Com sete anos de idade, a mãe dela trocou ela por uma ego, por um cavalo, assim, por conta das péssimas condições financeiras. Ela tinha que cuidar de muitos filhos e ela não fez isso por maldade ou nada disso. Era uma opção que ela tinha de garantir o mínimo de vida pra aquela família dela. E ela, então, trocou Madame Satã, que se chamava João, que foi batizado de João, né? Quando nasceu, em troca da égua, mas pediu, implorou pra que ela tivesse uma vida digna, tivesse estudos e tivesse a oportunidade de ter um futuro. Ela pediu por isso, né? A mãe de João, de Madame Satã. Porém, isso não aconteceu. Madame Satã foi escravizada em uma fazenda, em um momento onde a abolição já tinha acontecido. E a gente já sabe da história, né? O Brasil até hoje tem trabalho escravo, pessoas sendo resgatadas de trabalho escravo. Muita coisa não mudou. Mas ela foge da fazenda e encontra uma mulher chamada Dona Felicidade, que não fez nada de feliz de Madame Satã, porque também escravizou ela em uma pensão, fez dela uma pessoa escravizada doméstica, mas ela também foge. E quando foge, vai morar nas ruas, porque quer se livrar daquela situação inteira, assim. E por que é uma figura muito importante? Porque Madame Satã, pra mim, é o significado da palavra resistência, assim. Ela tinha muita raiva da desigualdade, muita raiva da violência policial, e muita raiva de ser discriminada, assim. odiava ser chamado de veado, odiava ver a forma como a polícia lidava com as travestis, com as pessoas marginalizadas. E a própria Madame Satã se defendia da polícia, por exemplo, com golpes de capoeira. Fazia um monte de coisa pra se livrar da polícia. E eu quero recitar uma opinião que a Madame Satã uma vez deu pra um jornal chamado Opas Queen, já no último ano de vida dela, onde ela diz a seguinte coisa sobre a violência policial. Essa mania da polícia chegar, bater e começar a fazer covardia, eu levantava e pedia a eles pra não fazer isso. Afinal de contas, se o sujeito estiver errado, eles que prendam, botem na cadeia, processem. Tá certo? Agora, bater no meio da rua fica ridículo, afinal, nós somos seres humanos. Madame Satã já com plena consciência sobre direitos humanos, assim, de alguma forma. E a própria Madame Satã, de 71 anos de idade, passou 27 anos presa, mas ela não ficou 27 anos presa seguidamente, né? 27 anos seguidos presa. Ela ia presa, ia solta, depois ia presa de novo. Então, é uma história muito conturbada, muito complexa. E muito difícil, porque é uma pessoa negra, era uma pessoa negra de pele escura, era uma pessoa que hoje nós chamaríamos de LGBTQIA+, numa sociedade extremamente reacionária com essas questões, muito conservadora, muito religiosa, e que também vivenciou o período da ditadura. É importante lembrar que durante um certo período da vida da Madame Satã, a capoeira no Brasil era criminalizada. E aí você pensa, a capoeira criminalizada, e ela usava golpes de capoeira para se defender da polícia. Mais resistência do que isso, minha gente, não existe. Eu acho, assim, uma das figuras mais importantes, com certeza, de tic tac nesse vídeo. Se conhece, comenta aqui no canal. Ela tinha um sonho de ser artista, conseguiu, em algum momento, subir aos palcos, chegou a adotar uma criança, enfim, chegou a tentar sair daquela vida difícil, e montar algum comércio para ela, mas a polícia sempre desconfiada daquilo, mesmo que não houvesse nada, a polícia simplesmente desconfiada por ser a Madame Satã. E, enfim, é uma figura extremamente lendária, de resistência e de orgulho para a gente, e que tinha que estar aqui nesse vídeo. A última figura aqui do vídeo, e que ela precisava ser citada nesse vídeo. Se você quiser uma segunda parte, uma terceira, uma quarta, comente aqui. Tem muitas pessoas LGBTQIA+, que precisam aparecer aqui nessa temática de LGBTs mais importantes da história do Brasil. Essa figura é Chica Manicongo, que é a primeira travesti que se tem relatos e documentos, primeira travesti da história do Brasil. E isso, assim, é uma baita de uma história, porque ela veio para o Brasil em 1591, veio na condição de escravizada, ela foi escravizada, e foi levada para a cidade de Salvador, assim. Ela é uma figura também de muita resistência, porque ela se recusava, ela se recusava a usar roupas consideradas masculinas. Ela simplesmente se recusava, ela estava sempre usando roupas mais femininas, colocava um lenço na cabeça, com um nó amarrado aqui na frente, e tinha uma postura de muita resistência a isso. E vivia uma sexualidade de forma mais aberta. Pelo que se sabe, ela vivia a sexualidade dela, e também o gênero, a forma de se ver, de forma muito aberta, assim. Dentro de uma sociedade, velho, escravagista. Para para pensar o quão perigosa era aquela sociedade para uma pessoa como Chica Manicongo, assim. E como que a gente sabe da história dela, e como que a gente sabe da existência de Chica Manicongo? Vou pegar meu caderninho aqui para a gente ter acesso à informação. Porque o antropólogo Luiz Motti, ele teve acesso a alguns registros documentados no arquivo de Lisboa. E ele identificou esses arquivos, e ele é responsável por trazer a tom na história da Chica Manicongo, assim. E Chica Manicongo, o termo Manicongo, tem a ver um pouco com realeza, significa rainha do Congo, assim. E ela é muito famosa entre as pessoas LGBTQIA, mas principalmente entre pessoas trans e entre travestis. Se você conhece Linda Quebrada, e ela está no BBB22, ela é uma das minhas favoritas, ela tem uma música chamada Amor, Amor, e que uma hora ela canta, é sobre Chica Manicongo, né? Então, recomendo ouvir essa música. Chica Manicongo, que distrabe sua língua. Maravilhosa. Vai ouvir Amor, Amor, vai ouvir a discografia da Lin, E aí, é sobre isso, assim. Dentro da comunidade LGBTQIA+, principalmente entre pessoas negras e LGBTs, e principalmente entre travestis, e principalmente travestis negras, a Chica Manicongo é uma figura muito conhecida, de muita referência, porque ela foi essa pessoa que viveu no período da escravidão, e que resistiu a muitas opressões, mas que em determinado momento, por conta das autoridades da época, ela foi obrigada a escolher entre se vestir da forma, aspas, adequada, ou a perder a própria vida. E no ato de escolher a própria vida, ela passa a se vestir de forma masculina, e vai ser batizada na Igreja Católica, assim. E é uma escolha completamente compreensível. Não deixa também de ser uma resistência, porque ela está ali escolhendo a própria vida, né? Era isso, ou morreu. Porque se ela não escolhesse ser batizada, se vestir de forma masculina, ela seria condenada a ser queimada viva. Então, assim, minha gente, a história do Brasil é uma história muito complexa. E entender a história das pessoas LGBTQIA+, é entender como o Brasil é violento desde quando ele foi formado, a partir da chegada dos portugueses. Enfim, o Brasil como conhecemos hoje. Se você conhecia alguma dessas figuras, se não conhecia alguma, deixa aqui o seu comentário, fale sobre elas, vamos discutir. Acrescente outros nomes que você acha que seja importante para a comunidade LGBTQIA+. Se quiser outros vídeos nesse tom aqui, nessa temática, sobre outras pessoas LGBTQIA+, no Brasil, comenta que eu vou fazendo, porque tem muitas outras que têm que aparecer. Então, comenta de verdade, compartilha para que cheguem mais pessoas. Espero que tenha sido um vídeo muito bom. A história da comunidade LGBTQIA+, no Brasil, é de muita resistência, de muita luta, de enfrentar violência, de ter que fazer escolhas, às vezes, forçadas, por conta de se manter viva e se manter vivo. Mas é isso, né? Vivendo, existindo, resistindo, re-existindo. É uma loucura. A vida é louca. Se inscreve, compartilha, deixa like. E até o próximo vídeo. Beijos.